próximos da água. E não tô tranquila não, Gerard. Com até 3.600 quilos e podendo alcançar 40 quilômetros por hora, seus ataques podem ser extremamente perigosos. Quando eu escuto esses barulhos e eu não sei de onde eles vieram, é quando eu fico com mais medo. E esses animais, eu tenho a sensação de que eles estão nos vigiando. A gente tem que respeitar, e caso contrário, eles vão impor o respeito. O lago tá lá, que bom. Ah, é? Olha lá. A área de acampamento de Julie e Gerard se situa na beira de uma vasta região pantanosa repleta de peixes, tartarugas e lagartos. São recursos inestimáveis para a sobrevivência caso se domine técnicas de caça e pesca. Esse bebedouro também é o único em um raio de quilômetros, o que o torna um verdadeiro ponto de encontro para os animais da savana. Aqui, os impalas e gnus vêm matar a sede durante o dia. Mas ao cair da noite, eles dão espaço para espécies mais agressivas.